Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês com explicação aqui das documentações necessárias para a concorrência e para a cotista. Então, presta bem atenção aí no Instituto Federal, no caso o IFPE 2022.1, para vocês já estarem separando já que está chegando aí na próxima semana todas essas informações que vocês precisam saber. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus. Estou aqui para ajudar vocês a ingressar no IFPE, como se tem a listagem aí no site dos aprovados, não é isso? E os remanejados também, que vai sair aí para vocês. Então, o que acontece? Primeira coisa, certidão de nascimento ou de casamento. Se você for de menor, se for de nascimento. Se for de maior, casamento. Foto 3x4, recente, tá? É a prioridade que eles dão para o IF. Documento de identificação do candidato, o RG ou algum documento com foto. Então, o próprio site tem, mostrando os documentos que são de identificação. No próprio edital também tem. Termo de autorização do uso de imagem, tá? É um anexo. Você vai pegar esse anexo, que é o uso de imagem e de voz preenchidos. Eu vou preencher todos eles também para usar. Aqui tem, ó. Certificado de conclusão do ensino fundamental, histórico escolar ou declaração de conclusão, tá? A declaração de conclusão você pode pedir na escola. O diretor vai botar o carimbo da escola, vai assinar, vai carimbar. É aquele documento que vocês anexaram quando você for fazer a sua inscrição, tá? É um documento igual àquele ali. Se você estiver em casa, melhor ainda. O histórico escolar, certificado de conclusão do ensino fundamental, escola escolar, você pode entregar depois. Tem uma data aí. Tem até um anexo, um anexo que você pode preencher, dizendo que vocês vão entregar tal dia, como tem lá no próprio edital. Para os cursos técnicos de subsequente ou superior, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, histórico escolar ou declaração de conclusão. Então, nesse caso aqui, vocês podem pedir também a declaração do ensino médio na escola de vocês, dizendo que vocês concluíram o ensino e depois você vai levar o histórico escolar junto com... o que equivale ao histórico escolar, no caso, o certificado, tá bom? Aqui tem, ó, maiores de 18 anos, comprovante de quitação da justiça eleitoral, no caso, você vai levar o teto de eleitor junto com os comprovantes. Se for do sexo masculino, documento de irregularidade do serviço militar, no caso, o... esquecendo agora do documento que você tem que levar. É o do serviço militar lá de vocês lá, tá bom? Que vocês se virem o quartel. Menores de 18 anos, documento de identificação do responsável legal. Então, é um documento que comprova que é seu pai lá. O registro, a identidade do seu pai, a identidade do CPF, tudo que também é um documento com foto. Para os cursos de vocação agrícola, documento atestando que é oriundo de campo. Então, é um documento lá que até a própria... e ela dê para comprovar que você é de vocação agrícola. Toda essa documentação deve ser enviada de forma legível através do sistema ingresso.ifpe.edu.br. Então, tudo que você for fazer tem que ser através desse site aí. ingresso.ifpe.edu.br na data discriminada no próprio edital. Tá bom? Continuando. Para você entrar nessas informações formativas, aqui eu coloquei uma imagem aqui para vocês entenderem. Quando você entrar no ingresso.if.edu.gov, esse que está aqui, ingresso.ifpe.edu.br, você vai para essa página daqui, Estudo Federal do Pernambuco. Tem aqui, ingresso 2022.1, seja bem-vindo ao processo de ingresso de FPE 2022.1. Sabe mais? Você vai apertar nesse botão e você vai para essa página daqui. Aí tem Estudo Federal, está bem-vindo ao processo seletivo e tal. Aí, Unidade de Ensino. Não precisa selecionar nada. Vai aqui, edital de matrícula. Toda a informação de vocês referente à matrícula está nessa parte aqui. Vocês vão clicar aí e vai para as páginas que vocês precisam para baixar os anexos que é necessário para vocês baixar, preencher e escanear e colocar lá no site para concorrer à vaga, para você se matricular. Ou é a vaga de matricular. Beleza? Pronto. Isso aí é referente ao diâmetro para concorrência. Aqui, eu peguei e coloquei aqui o pessoal do cotista. Está bom? Então, deixa eu abrir aqui bem direitinho para vocês entenderem. Documento comprobatório complementar para candidatos cotistas. Aí tem, são requisitos mínimos para o candidato cotistas ter cursado o ensino fundamental completo ou na escola pública, é claro, do primeiro ano ao nono ano. Isso aí é praxe, tá? Ter cursado o ensino fundamental, também completo também o ensino fundamental. Aí, sim, beleza. Mas conseguem ler tudo direitinho. Serão realizados pelo sistema estadual de ensino, como vocês já sabem, 6.2. Para realizar a matrícula, todos os candidatos a cotista aprovados deverão apresentar documentação de que trata do subito 5.1. A Declaração de Estudo Integral do Instituto de Redes Públicas, o anexo A. Vocês vão pegar o anexo A, vão preencher todo ele, já é o primeiro documento que vocês têm que guardar aí pra vocês. Devidamente preenchida, conforme a modalidade da matrícula do campo no qual você escolheu. Aí tem aqui, ó. Para a versão da matrícula, os candidatos cotistas de renda familiar bruta igual ou inferior a 1.5 salário mínimo, salário mínimo e meio, deverão apresentar a lenda de documentação que se trata do anexo 6.2, subito em 6.2. Aí tem aqui, ó. A. Formulário de Verificação de Renda Devidamente Preenchido. Vocês vão preencher o formulário B. Aí o B aqui. Formulário de Declaração de Documentação Encaminhada Devidamente Preenchido no anexo C. Vocês vão preencher. Todos os documentos que vocês forem enviando, tem que colocar nesse anexo C lá. Dentro da ADD, CPF. Vocês vão colocar, só vão colocando lá. Tem que mandar também. C. Documento de Identificação dos Membros da Família, conforme o item 5.1.1, original e digitalizado, certo? O D. Todos. Aqui, o Documento de Identificação dos Membros da Família. Se foram quatro pessoas, vão colocar o documento dos quatro pessoas. Se for dos cinco, dos cinco pessoas, de duas, assim vai. D. Certificado de Casamento ou Escritura Pública da União Estável, original e digitalizado. Se o candidato ou os membros da família forem casados ou tiverem união e estava... Se o pai e sua mãe forem casados totalmente, então você pode colocar o certificado de casamento dele, tá bom? Comprovante de Indicação do Número de Identificação Social, NIS. Ficha espelha do Cadastro Único ou folha do resumo do Cadastro Único relativo ao sinteto do Cadastro Único, original e digitalizado. Caso o candidato seja escrito num Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, Cadro Único, de que trata o decreto tal, 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 vai dizer aqui, 6.3.1. O documento que se trata na linha do subinte 6.3 deverá ser solicitado junto ao Centro de Referência Assistente Social, CRAS, mais próximo da residência do candidato ou do órgão do gestor município da Bolsa Família. O comprovante deverá ser datado, carimbado e assinado pelo responsável pelo órgão competente e deverá conter um NIS específico de quem? Seu, do seu, porque você é o candidato, e não apenas do responsável familiar. Então, além de colocar o do familiar, tem que colocar o seu. Tem que pegar lá no CRAS. A menos que este seja o do próprio candidato. Se você for de maior e se for responder por você mesmo, então você precisa colocar do jovem, tá? Nem de alguém responsável, que é o seu mesmo. Caso o candidato não seja cadastrado no Cad Único, deverá apresentar, em vez de documento que se trata, está a dual linha, subido 6.3, comprovação de renda que todos os componentes da família, da idade ou igual ao menor de 16 anos, inclusive do candidato, conforme caso o anexo D. Então, caso você não vá usar o Cadastro Único seu, aí você vai usar documento que comprove a sua renda lá. Você vai colocar o anexo D, certo? Com todos os componentes da sua casa. 6.3.3. O candidato cotista ou membro da família que tiver renda, mas não tiverem como comprová-la, no caso de trabalhar, que tem um salário, mas não tem como comprovar, deverão preencher a declaração de renda do anexo E, entregá-la e enviá-la conforme a modalidade escolhida, tá bom? Então, se os seus pais trabalham, se os seus pais trabalham, mas não é comprovado, você vai preencher o anexo E e vai enviar. 6.3.4. O candidato cotista que não tiver renda, mas for dependente financeiro do membro da família, que tiver renda, deverá preencher, exemplo, seu pai e sua mãe dependem dos seus avós. Então, se você colocar a declaração dos seus avós no anexo F e entregá-la, também a mesma coisa. 6.3.5. A declaração de renda anexo E e a declaração de dependência financeira anexo F dos candidatos a cotistas menores de idade deverão ser assinada pelo responsável legal. A pessoa que for responsável por você é o que vai assinar. Os candidatos às vagas do curso técnico PROEJA deverão preencher e assinar a declaração de não conclusão do ensino médio, o anexo G, se for do PROEJA, tá? Entregá-la e enviá-la conforme a modalidade escolhida no ato da matrícula. E o 6.5. Para reservar a matrícula, o candidato cotista que optar pela reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas, o EPI, deverão apresentar, além do documento que se trata do subíteo 6.2 que a gente viu lá em cima, a autodeclaração de cor anexo J devidamente preenchido e assinado. Você vai preencher o anexo J dizendo que você é preto, pardo e indígenas e vai enviar também. Então, aí está os formativos tanto para a concorrência como também para cotista. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de ajudar aí um like com like. Se você não for inscrito, inscreve no canal para ser informado de mais vídeos como esse. E aqui está todas as informações possíveis para vocês. Então, se liga nos anexos que vocês têm que preencher e enviar para o site do ingresso. Como a gente já viu lá no começo, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, ingresso.ifpe.edu.br Tá bom? Qualquer mais informações, coloque embaixo no comentário. Que assim que eu puder, eu ajudo vocês aí respondendo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.